No baile da QZ2 a novinha se assanha No baile da QZ2 a novinha se assanha Aponta pra sua amiga mais piranha Aponta pra sua amiga mais piranha Piranha, foi safado No baile da QZ2 ela fica louca Falou pro bonde que vai mamar tropa toda E hoje tá sonhada, não quer saber de nada Vai ficar louca de morola e catuaba No baile da QZ2 a novinha se assanha No baile da QZ2 a novinha se assanha Aponta pra sua amiga mais piranha Aponta pra sua amiga mais piranha Piranha, foi safado Chama André Mendes no Whatsapp pra poder entrar na faca Aponta pra sua amiga mais piranha Caralho, mané, que barulho doidão É o seu rico CDA na divulgação, né? No baile da QZ2 a novinha se assanha No baile da QZ2 a novinha se assanha Aponta pra sua amiga mais piranha Piranha, aponta pra sua amiga mais piranha Piranha, foi safado No baile da QZ2 ela fica louca Falou pro bonde que vai mamar tropa toda E hoje tá sonhada, não quer saber de nada Vai ficar louca de morola e catuaba No baile da QZ2 a novinha se assanha No baile da QZ2 a novinha se assanha O tremei Aponta pra sua amiga mais piranha Aponta pra sua amiga mais piranha Piranha, foi safado Chama André Mendes no Whatsapp pra poder entrar na faca O tremei Aponta pra sua amiga mais piranha A CIDADE NO BRASIL